O caruru é um prato de tradição africana e que no mês de setembro é oferecido em homenagem aos santos gêmeos Cosme e Damião. Com a pandemia, os devotos não têm tido como servir o prato em grandes quantidades e a solução para muita gente tem sido encomendar e receber em casa por delivery. Os preparativos do caruru começam no início da manhã neste restaurante. Os pedidos pelo aplicativo saem a toda hora. O taxista João Lopes faz a entrega e para ele esse trabalho tem um significado especial. Aqui é para cliente, mas a gente lembra. O interior, os caruru de São Cosme, lá ainda existe. Por causa da pandemia, pelo segundo ano não será possível aglomerar. Para não abrir mão de homenagear os santos Cosme e Damião e oferecer o prato para a família, o delivery é uma opção. Essa tradição, para não se perder, a gente conseguiu, na pandemia, manter viva, fazendo as quentinhas de caruru completo. O cliente encomenda as quentinhas dos convidados dele e a gente prepara toda e eles mandam entregar. O pedido com caruru, vatapá, xinxin de frango, feijão fradinho, farofa de dendê e mais sete itens, custa 63 reais para retirar no restaurante. No delivery, o cliente paga 80 reais. A carioca Midori preferiu pegar pessoalmente. É comida assim, deliciosa. É difícil você expressar assim em palavras, sabe? Só provando. Setembro é o mês do tradicional caruru, que reúne toda a família. Mas a celebração começa antes mesmo de servir, aqui na cozinha, na hora do preparo. Todos na cozinha, sempre alguém fala, poxa, o caruru na minha casa eram com, sei lá, duas sacas de quiabo. Aí outros falam, ah, tinha que cortar banana e fritar, e fritar banana no dendê é diferente. Então assim, o caruru de Cosme e Damião é um caruru de uma memória muito forte, familiar. A cozinha patrimonial é isso, é a memória coletiva da nossa tradição e dos nossos ingredientes. Setembro é mês de lucro para a chefe de cozinha Gleiciane Ramos. Ela atende neste período em média 150 clientes. A gente tem essa questão bem forte da afetividade, pensando no caruru que a gente come em casa, nas casas quando a gente é convidado, nesse caruru das nossas tradições. Porque o caruru aqui da Bahia, antes de mais nada, ele é tradição. No kit vai um quilo de caruru, outro de vatapá, meio quilo de feijão, além de arroz, frango, farofa e uma porção de banana da terra. A chefe diz que, além de sabor, o cliente recebe em casa uma porção de esperança. Vai um desejo muito grande ver as famílias almoçando juntas, se confraternizando. Vai um desejo muito forte de ver as coisas de uma forma se ajustando, né? As pessoas saudáveis. Vai esperança e vai um abraço muito afetivo no tempero que a gente prepara.